Ao chegar em casa, após um almoço comemorativo de sua empresa, Manuel disse Não tomei cerveja e comi peixe. Sabe-se que essa frase é falsa. Nesse caso, é correto concluir que Manuel... Bom, galera, está aqui a frase. Não tomei cerveja e comi peixe. Isso aqui é falso. Então, a gente vai ter que negar essa sentença. Observe que você tem aqui a primeira sentença. O conectivo, e aí você tem aqui a outra sentença, comi peixe, como a segunda sentença. Então, o conectivo i, na negação, ele vira ou. Então, você vai pegar aqui a resposta, e o que não tiver ou, você já pode eliminar. E observe, agora você vai negar a primeira sentença, que é essa aqui, e depois a segunda, que é a de cá. A primeira, não tomei cerveja. Qual é a negativa disso? Tomei cerveja. Ou seja, não tomei cerveja, ela se transforma em tomou cerveja. E a segunda, que é uma afirmativa, escrito comi peixe, ela vai negar. Se você comeu peixe, significa que não comeu peixe. O comi peixe, a negativa dele é não comer o peixe. Aí você olha a letra E, e vê se não é igualzinho, tomou cerveja ou não comeu peixe. Então, a nossa alternativa aqui é de escola. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima.